E o grande debate, sem dúvida, na sucessão da prefeita Lucimar Campos em Varzegrande será a água, ou melhor, a falta de água. Essa polêmica foi puxada pelo empresário Flávio Vargas, que é um dos candidatos da oposição na cidade, apontando que o problema é grave, principalmente nos bairros da periferia do município. Agora, também entrou na discussão outro candidato, teoricamente também de oposição. O deputado Emanuelzinho, do PTB, que se lançou na disputa depois de mudar recentemente o seu domicílio eleitoral, que era aqui na capital. E já está colocando o dedo na mesma ferida. Para enfrentar a crise no abastecimento, ele já admite a hipótese de privatizar o DAE, o Departamento de Água e Esgoto. O problema, que aflige os moradores, já há algum tempo ficou mais crítico com a pandemia do coronavírus. Uma outra medida citada por Emanuelzinho seria adotar uma reforma administrativa, cortando despesas e cargos em excesso. Pelo lado da atual administração, o discurso é o de que a oposição está exagerando nas críticas. O senador Jaime Campos, que é o marido da atual prefeita Lucimar Campos, afirma que estariam radicalizando e que o problema não seria tão grave assim. Ele lembra que foram quase quatro meses sem chuva e que uma grande obra de uma subestação de tratamento de água está sendo lançada para resolver de forma definitiva a escassez de água na cidade. Mas a campanha nem bem começou e o clima deve esquentar bastante com a disputa eleitoral daqui para frente. Os candidatos da oposição, além de apontar as falhas da atual prefeita, daqui a pouco terão também que começar a se defender. Existem acusações graves que devem surgir brevemente, inclusive sobre crimes tributários e sonegação fiscal. Mas, por enquanto, além da falta d'água, a outra polêmica é sobre um assunto, digamos assim, mais ameno. O debate mais recente é de que teria candidato escorregando até com o nome de bairro lá em Varza Grande. Mas se por acaso errou mesmo o nome do bairro, pelo menos acertou na mosca o nome de um prato delicioso da nossa gastronomia. Música Música Música